Olá meus amigos, a paz do Senhor Jesus, a vida passa muito rápido, a Bíblia diz que é como um conto ligeiro e para que tenhamos uma vida agradável, uma vida leve, uma vida abençoada, é necessário nós observarmos algumas virtudes que são a esperança, o perdão, a fé, a confiança, a adoração e a resistência e são justamente esses temas que são abordados neste singelo devocional que enfim chegou apresentei, adquira, porque eu tenho plena convicção que em algum ponto servirá de muita edificação para todos aqueles que o tiverem a mão, que Deus os abençoe em nome de Jesus